Ah, DJ TG, vem me dar piru, quero piru, quero piru Pirigate ou piru Bota, bota, tudo, tudo no meu gril Vem, vem, tô querendo, tô querendo Bota em mim, ah, ah, bota, toma, bota, toma Vem, vem, bota, ah, bota, ah, bota, ah Pirigate, bota, ah, bota, bota, ui Bota, bota, ai, bota, ai, bota, ai, vem, mete Bota em mim, ah, ah, toma, toma, ui Toma, vem, vai, toma, vai, toma, toma Vem, vai, 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 vai Vai não tomar toma Quem só é piriguete, vem, guete Guete, viriguete, guete, guete Vem, guete, viriguete Vai na pica Vai na pica, vou cara, do caro Vai na pica, vou cara, do caro Vai na pica, viriguete Bocatucando, catucatucando e batendo na bunda Levantando a saia e puxando pela nuca O TG que tá safado e vai foder a minha chã Tapinha na minha buceta, me deixa excitada Tô querendo cachorrada, tô querendo cachorrada Estrega a piroca na minha buceta, estrega, estrega Estrega a piroca na minha buceta, estrega, estrega Estrega a piroca na minha buceta, estrega, estrega Escuta bem o que eu vou te falar, não tô nem com esse papo TG Bota minha calcinha de lado, me taca a piroca e me faz de mim Vem, vem DJ TG, vem, vem me dar piru Toma piru, toma leitada, toma leitada, taga Toma piru, toma piru, toma piru, pimenta, 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 pimenta DJ TG, vem, 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 não entendeu não? É o brabo, é o brabo, é o perigote